Amém, eu quero começar falando com vocês sobre as vezes a dificuldade que temos de abrir o nosso coração. Alguns meses atrás eu comecei a identificar alguns comportamentos sobre a minha vida e eu comecei a perder o prazer de algumas coisas, eu comecei a desejar dormir um pouco mais, a me alimentar um pouco menos, a perder interesse por coisas que antes me atraíam e eu comecei a notar que eu não estava mais tendo a mesma disposição, o mesmo interesse pelas coisas que antes me eram importantes. E eu fiz uma leitura de que eu estava desenvolvendo um quadro depressivo e comecei a identificar isso. E uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar para a igreja que eu estava desenvolvendo um quadro depressivo. E a resposta não foi das mais animadoras, pois algumas pessoas mais chegadas ficaram muito preocupadas com isso, dizendo que eu como pastor não poderia dizer que estava atravessando um quadro depressivo, que estava sofrendo uma pressão, que estava aí supostamente caminhando para uma síndrome do pânico. E o pessoal achou que não deveria ter falado. E eu pensei comigo, mas por que que eu não vou falar? Se já já eu vou estar recuperado disso e o povo vai saber que a gente enfrenta isso como qualquer outro tipo de pessoa. E aí eu fui para um sítio que tenho alguns amigos e pastores que o pastor citou aqui, estiveram lá me visitando e eu passei um tempo, falei vou deixar a barba crescer, não foi propósito, não foi nada, foi preguiça de fazer, porque todas as pessoas espiritualizam, acham que não, se houve um anjo que mandou a barba crescer, que o senhor é descendente de Abraão, porque não, nada disso não, fazer a barba não é muito legal. E aí eu deixei a barba crescer, sabe? E recebi a visita da doutora Ilma, que foi lá me ouvir, cuidar de mim, me aconselhar e glória a Deus, oramos, a igreja orou, eu orei, minha mulher orou, isso, e a tal da depressão foi embora. Mas eu quero que você entenda que você é gente, você é gente, você cansa, você esquece, é ou pensa em desistir, ou você tem vontade de matar os outros. Aliás, se nós tivéssemos vontade, ou matar todo mundo que já tivemos vontade, nós seríamos chefes de grupo, de extermínio.